Agora estou satisfeito, chegou a hora eu vou poder mudar Vou estudar pra trabalhar, mudar de serviço Pois o que eu ganho não tá dando mais Minha profissão ficou pra trás no fim de semana Ficar à toa não é bom negócio Já arrumei outra saída, vou pra escola da vida Quero uma chance para melhorar Minha mulher também vai lá, escola da vida Perto de casa, ainda é de graça Há duas quadras e uma praça, minha família agradece A quem de fato teve essa intenção Muito obrigado seu maluco por pensar com o coração